Oi galera, hoje estamos aqui para ver uma LOLBOYS Como meu fim, aqui vem 7 surpresas incríveis Então, é a minha terceira LOLBOYS É, eu adoro LOLBOYS Bem, além do outro vídeo, eu ganhei uma LOLPAT Antes de abrir Deixe seu like, se inscreva no canal, aperte as notificações Para ficar em todos os novos Bora abrir Ah, se inscreva no canal da minha irmã Isabela Vaira E o da minha mãe também E se inscreva no canal da minha mãe Gente, porque não é? Tem que se inscrever no canal da minha família É A gente já estava indo na primeira capa Ai meu Deus, quase estava Ah Vem a de se comer também Olha a minha dica Não é o mesmo da Isa então? Não é, não pode ser né, porque as vezes a dica vem errada É Não tem vida Eu vou conseguir Qual dessa unha? É gente, ah, não vou conseguir abrir muito hoje Por causa que eu coloquei essa unha pochiça Gente, eu não vi E a gente já viu a minha LOL É, a gente tirou uma LOL Ultra rara Duda, ela põe aqui, olha Ela fazia e ela assim, olha Então eu vou pôr a sua A gente está muito ansiosa A gente está muito ansiosa Duda, eu vou pôr a sua Ela mudou de cor, né? Eu e a gente estamos muito ansiosos Ai! Porra 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 Eu abri uma camara Veio adesivos Vamos mostrar Eles caíram no chão Mas ficou difícil, mas tudo bem Olha aqui os adesivos Que adesivos lindos aqui É gente, eu coloco no meu armário Os adesivos que vem Ou no caderno, essas coisas, sabe gente? É, vocês dizem quando o caderno, né? Meu armário Mas gente Sabe É hoje, hoje é Natal Hoje ela está com o Belão Natal? Né? Fica com o Belão Natal Você não sabe que você tem o Belão Natal, né? Entesa Olha É rala? Não Ah, poxa, eu não só tinha sorte, né? Tive sorte sim, eu já tirei uma lorrada Lorrada, tira sempre uma lorrada, né? Por que só tirou? Pensei que saia a tia Oh, neném Não é tudo bi que você tira uma lorrada rara Eu tinha você que tinha, entendeu? Sim, bebê Eu só ia fazer assim, então você tirar O Belão Natal é para tirar? É Oh, neném, mas não é rara Pode ser uma rara, pode ser qual rara? Não é rara E qual for você? Pode ser uma? Pode ser Pode ser Essa ou essa? Gente, será que eles não repetirem? Eu vou trocar caí Não, só que a comida eu não pego a minha lorrada, então Olha Faz isso Luda, eu vou Eu pego a minha lorrada Ela não vai pegar a lorrada, ela pega o outro Olha minha cara Olha o cano Eu vou colocar a lorrada Eu vou colocar a lorrada Duda 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 Eu disse que eu sou muda de cor Olha Meu Deus Eu 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 Não, o pessoal vai descobrir. Você já sabe qual é, Duda? Eu sei, já. O pessoal vai descobrir, é segredo. Ai, gente, é muito difícil ver essas coisas. Com a minha unha postiça. É, eu vou... Não, eu não faço. Eu não falei isso, quer dizer... Eu, 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 eu. Você vai ver a LOL, você vai ver que é igual a minha. Isa, não é igual não. É segredo. Oério? É igual? Porque o sapato é igual a azul. Então já sabemos qual é a LOL. Não, não é igual a minha. Ah, é? Eu vou te mostrar. Para, gente, eu só quero segredo. Mas o pessoal não sabe qual é a da Isa. Mostra aí. Não, Isa, não vai mostrar. Mostra o seu. Gente, amor. Que eu já sei qual é. Mas vocês vão encerrar um pouquinho. Não quero saber. Porque o primeiro eu vou mostrar a outra coisa. Esse colorzinho que veio. Olha que lindo. Tá. Ai, agora eu vou mostrar a LOL. A LOL é... Essa daqui. Essa daqui. Essa é a LOL aqui. Vamos vestir ela. Então vestimos a LOL Surprise. E é assim que é a LOL Surprise. Qual é a LOL? Eu não sei o nome. Mas a gente pode ter nome, né? Não pegar o nome da caixa. A gente pode ter um nome. Eu não sei qual é o nome da minha. Royal Ragne? Será? Royal Ragne, será? Será? Não sei. Será? Ah, e se vocês souberem da Royal Ragne, mas se vocês acharem que é outro nome, ponham nos comentários. Se vocês tiverem ideia de nome, outras coisas, ponham nos comentários também. Bem, gente, obrigado por ter assistido esse vídeo do meu canal e estar aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o gostei. Inscreva-se no canal, façam-se no vídeo que eu sempre fico aqui em todos os vídeos novos. Vou falar de novo. E, gente, agora é a hora de dar tchau. Então, gente, tchau. Até o próximo vídeo.